Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo do canal meu, Jaqueline Souza, pode ser do vídeo de hoje, mostrando pra vocês aí uma montagem aí de minhas fichinhas de frame. Espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa like, comenta aqui se você gostou do canal e compartilha. Deixa aqui nos comentários também aí, se inscreva no canal também e me siga nas minhas redes sociais que estarão aqui na descrição do vídeo. Então fica com o vídeo de hoje. E aí 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 Espero que tenham gostado do vídeo. Essas minhas fichinhas estão para o aniversário do meu pai. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí